Vídeo desfocado, o que eu posso fazer? Olá, sou Leandro Pellegrini, sou produtor de vídeo, sou formado em Rádio e TV e eu estou aqui para trazer um pouquinho de conhecimento para todos vocês que têm algumas dúvidas sobre produção de vídeo e conteúdo em vídeo, tá bom? Então vamos lá. O pessoal pediu aqui para mim sobre vídeo desfocado, o que eu devo fazer? Olha, quando você grava um vídeo desfocado, tá? Se você gravou um pedacinho, não está tão desfocado, está um pouquinho borrado, aquela coisa, mas muito tênue, não é desfocado que você não dá para entender assim. Dá para você ver os contornos, vamos falar do rosto, dá para você ver os contornos, mas está um pouquinho fora. Então assim, com alguns ajustes no After e no Premiere, você consegue dar uma solucionada nessa parte de desfoque, tá? Na edição, na aula de edição, eu quero trazer para vocês aqui, nós vamos ver isso assim com mais cuidado, ok? Agora, o que pode ser feito para que não fique desfocado? Se você está gravando um vídeo com um smartphone, o que que acontece? Deixa eu pegar aqui o meu smartphone, aqui eu vou mostrar para vocês. Ele tem uma opção, que é um símbolo, tá? Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Se você clica, ele foca. Se você clicar e segurar, ele vai travar. Ele vai aparecer esse cadeadinho aqui, ó. Está vendo? Esse cadeadinho. Então, esse cadeadinho aqui me informa que ele travou o foco e a exposição da imagem. Essa opção vai te ajudar muito no caso de você estar gravando uma videoaula. Esse foco travado, né, do smartphone, é bom porque a imagem não vai ficar procurando foco, tá? A lente do celular, da câmera, enfim, quando ele está no modo automático, então ele fica procurando foco. Se você está em primeiro plano e um cenário ou uma outra coisa em segundo plano, ele vai focar aqui em você. Está maior na tela, tudo, ele focou aqui. Mas caso você estivesse com a câmera um pouco mais aberta, com um quadro aqui do lado, uma TV, enfim, a imagem tende a ficar procurando foco. Qual está em primeiro plano? Qual que está? Então, ele vai ficar buscando esse foco. Então, eu digo o seguinte, quando você for gravar uma aula, fique na mesma posição. Não fique indo para frente nem para trás, tá? Coloque uma linha, uma fita crepe. Use uma fita crepe. Já tem o ditado que estúdio e TV não existiriam se não tivesse fita crepe. Então, assim, pega a fita crepe e faz um quadradinho aonde você tem que ficar, tá? Posiciona um quadrado ali e fala, bom, aqui eu não posso sair daqui. E mexa somente as mãos, cabeça, enfim. Mas posicione ali, foque o equipamento e boa. E grava sua aula. Porque o que acontece? Se você usar um fundo, igual esse meu aqui, não tem muita coisa para mostrar aqui, né? Aqui, aqui tem um pezinho aqui de árvore aqui. Mas se tivesse um fundo branco ou um fundo cinza, enfim, se tivesse só você aqui, ou uma lousa, tá? E você ficaria indo para frente e para trás, para frente e para trás, o que aconteceria? Esse foco e desfoco, foco e desfoco, você, na hora que terminaria a sua aula, o teu aluno, o teu interlocutor ali, enfim, isso pode causar uma dor de cabeça, pode causar uma dor no olho, porque ele fica buscando esse foco e aí você fica, entendeu? Perdido também. Então, assim, trave o foco, trave esse foco e grave a tua imagem. Se você estiver sozinho, posiciona, vai lá, trava. Ou então coloca alguma coisa aqui para te representar, tá? Que seja um quadro, alguma coisa em cima de uma cadeira, posiciona, te representa, você vai lá e foca, pronto, acabou. Focou, travou, pode gravar a aula, tá? Mas não deixe ele no automático, para que a pessoa que for assistir a sua aula não fique com dores de cabeça. É muito comum isso, porque o teu olho também fica buscando aquilo aí, fica aquele foco e desfoco, acaba fazendo mal para você também, beleza? Então, assim, trava o teu foco, posiciona a sua câmera, seu tripé e manda ver, ok? Isso é muito importante. Se tiver em duas pessoas para gravar a sua aula, a pessoa que estiver atrás da câmera já posiciona ali e trava o foco, acabou. Mas lembre-se de olhar uma, duas, três vezes antes de você apertar o rec, a trava desse foco. Você gravar uma aula toda desfocada também, é estranho. Vai chegar uma hora que você vai assim, nossa, cara, cansei de ver isso aqui, não quero ver mais. Então você acaba perdendo aquela pessoa ali por conta de uma gravação. Ok? Mas caso contrário, aconteça de você gravar esse vídeo desfocado, meu amigo, infelizmente, minha amiga, você vai ter que gravar de novo. Não tem como você arrumar isso. Beleza? Então, se você estiver no YouTube ou no Face ou no Instagram, curte, compartilha, assina o nosso canal, marca algum amigo seu que tem alguma dúvida nesse quesito, ou enfim, faça o seu comentário. Outra coisa, se você tiver alguma dúvida, Leandro, eu gostaria de saber tal assunto, eu quero saber sobre uma parte da edição, ou uma parte da gravação, enfim, deixe nos comentários aqui a sua dúvida, que eu vou estar olhando, vou estar te respondendo, e a gente vai gravar um vídeo sobre isso. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu!